Fala aí meus amores, tudo certo? E se existe uma paixão nacional, ela se chama brigadeiro, né? Quem não gosta de um bom brigadeiro, aliás, comenta aqui pra mim qual o seu brigadeiro favorito, de morango, de coco ou algum novo sabor aí criativo? Comenta pra mim. Hoje a gente vai fazer pavê de brigadeiro. Leva aí três camadas bem chocolatudas, uma de creme de chocolate, uma de brigadeiro mole e uma de brigadeiro consistente. Fica por aí que a gente já começa! Antes de começar, vale lembrar que rende um pavêzão, pessoal. 18 porções tranquilamente, tá bom? E a gente vai começar fazendo, então, a nossa camada de brigadeiro, digamos assim, né? Preparando os brigadeiros que vão servir pra duas camadas do nosso pavê. Nas imagens, eu fiz uma quantidade menor de brigadeiro, mas pode seguir as quantidades que eu vou passar pra você, que vai dar certinho, tá bom? Olha só, então em uma panela a gente vai colocar três latas de leite condensado, também três caixinhas de creme de leite, três xícaras de chá de chocolate ao leite picado. Você pode substituir por seis colheres de sopa de chocolate em pó, tá bom? E também três colheres de sopa de manteiga. A gente vai ligar no fogo baixo e vamos misturar até engrossar muito bem, pessoal. Ponto de enrolar, tá bom? Ou seja, este brigadeiro, ele tem que descolar do fundo da panela e também das laterais, tá bom? E aí é o seguinte, pessoal. Assim que este brigadeiro engrossou, a gente vai dividir em duas partes. A primeira, a gente vai colocar em um saco de confeitar com um bico pitanga médio. E a segunda parte, a gente coloca em uma tigela. A parte que está dentro do saco de confeitar com um bico pitanga, não precisa fazer nada, deixa esfriar aí dentro que vai dar tudo certo. A parte que está na tigela, você cobre com um plástico, deixando esse plástico encostar no brigadeiro. Você vai então deixar esfriar desta forma, porque se você não cobre com um plástico, corre o risco de criar algumas películas indesejadas, tá bom? Deixa esfriando muito bem e depois que esfriar, o que acontece? Você faz um teste aí com o seu bico desconfeitar, vê se você consegue apertar e esse brigadeiro sai facilmente. Se ele não sair facilmente, o que você faz? Você bate o brigadeiro que está dentro do saco numa batedeira até você obter um ponto de bico gostoso, tá bom? O meu ponto de bico já está ótimo, eu já fiz o teste, mas se você sentir que você precisa pôr na batedeira, coloque. E o brigadeiro da tigela, o que acontece com ele? O brigadeiro da tigela, a gente tem que fazer um creme mais molinho com ele. Então você vem com meia xícara de chá de leite e coloca tudo em uma batedeira. Bate aí até você obter um brigadeiro bem molinho. Bom pessoal, duas camadas do nosso pavê já estão praticamente prontas. Falta uma terceira, que é a do creme de chocolate, né? Para fazer esse creme pessoal, a gente vai pegar uma panela e dentro a gente vai colocar 500 ml de leite e uma colher de sopa de amido de milho. A gente vai misturar muito bem antes de ligar o fogo, porque amido de milho se dissolve no leite frio, tá bom? Assim que dissolveu, a gente vai juntar uma lata de leite condensado, três colheres de sopa de chocolate em pó e misturar mais uma vez. Por fim, a gente vai juntar três gemas e misturar pela última vez. Daí a gente leva em fogo baixo e vamos misturando até engrossar. Assim que engrossou, desliga o fogo, cobre novamente aí com um plástico, tá bom pessoal? Mesma história, para não deixar formar nenhuma película enquanto esfria. E aí é só mesmo você deixar esfriar. Enquanto esfria, um super beijo para a Ângela, que fez a nossa mousse na tacinha de chocolate. É tudo comestível nessa receita. Se você não conhece, clica no cartãozinho, ficou ótimo, Ângela. E lógico, se você fizer alguma receitinha do nosso canal, posta no Instagram, marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto, fechado. Bom pessoal, mas chegou a hora mais divertida, que é a da montagem do nosso pavê. Então olha só, o nosso creme já está frio. Eu vou pegar então este creme e colocar uma camada dentro da nossa travessa grande. Faz um dedo mais ou menos aí de creme. E na sequência, a gente vai pegar dois pacotes de bolacha maisena, pessoal. E vamos pegar ainda leite para umedecer essas bolachas. Bom pessoal, e é o seguinte, você vai passando as bolachas no leite e já coloca sobre o creme, senão elas vão amolecer e você não vai conseguir fazer essa montagem. Então passou no leite, já coloca em cima do seu creme. Repete esse processo até fazer uma camada toda de bolacha úmida. E aí a gente vem com o nosso creme da tigela, o nosso creme de brigadeiro amolecido. É só despejar por cima das bolachas e espalhar muito bem. Feito isso, vamos fazer mais uma camada de creme de chocolate da panela. Coloca aí o seu creme, espalha bem. E por cima, pessoal, a gente vai fazer outra camada de bolacha. Só que dessa vez eu não vou passar no leite não, porque senão vai ficar muito difícil da gente fazer a nossa decoração com o bico de confeitar. Então coloca suas bolachas crocantes mesmo por cima aí do seu creme. E agora sim, é a hora da decoração. É só mesmo ir apertando o brigadeiro do bico de confeitar e fazendo pequenos picos por toda a superfície do seu pavê. Pra dar uma última arrematada, a gente salpica granulado e leva pra geladeira pra gelar por cerca de 3 horas ou até gelar muito bem, porque pavê é gostoso, é pavê bem geladinho, né? Já vou provar aqui o meu pavê. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Comenta aqui embaixo que outras receitas de pavê vocês gostariam de ver no nosso canal. E lógico, né, clica no botãozinho compartilhar. Joga no Face, joga no Twitter, não é inscrito. Clica no meu rostinho ou clica no inscrever-se e ativa esse sininho, pelo amor de Deus. Um super beijo, amo vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho